Música A agência Lusa se reforça a cooperação ao GMN, com o conteúdo Ciro, Leão Português. Grupo Média Nacional e a Papel Importante TV, com a divulgação Leão Português para o público, no ano e no segundo ano, Presidente e Conselho de Administração, Lusa visita a GMN, onde colhe a Conobá, serviço a mútua entre a Média Rouanet e a Futuro, com a divulgação de conteúdo Rolien Português. A nossa visita, a visita da Lusa aqui, foi essencialmente para falar um bocadinho da nossa cooperação que temos vindo a efetuar, ao nível de serviços que temos, como é que podemos também, de certa maneira, no futuro, incentivar e reforçar ao nível de conteúdos, não só da Lusa, falando um bocadinho da RDP também, ao nível de Portugal, que é uma necessidade para a GMN ter conteúdos. Também felicitar, na realidade, a grande obra que aqui tem construída, não só ao nível de modelo de negócio e complemento tecnológico, que tem umas excelentes instalações. Antes de a agência Lusa, o GMN iau na acordo com a divulgação do conteúdo Rolien Português, com a visita da Né, se realmente em Leutão, cooperação entre a Média Rouanet. Uma das perguntas que o seu presidente também nos colocou, como é que podíamos ajudar mais em conteúdos de língua portuguesa, vamos analisar essa questão, não só da parte da Lusa, como outros conteúdos que possamos vir ao nível de vídeo e ao nível também da televisão portuguesa. Mais uma vez, eu não tenho nada com a televisão portuguesa, mas posso servir de ponto. Mas no fundo, o objetivo é fazer aqui o reforço da cooperação para o futuro e também visitar e conhecer o vosso grupo, que quero dar os parabéns a todos. Durante o ano, o GMN produziu no programa Síria e Lian Português, a Nessã, Cplp na GMN, Música Cplp+, na Ponta da Língua, na Mós Aprender e Díac, na B, Sei Lança e a Tempo Badac. Mateus Romário, Tito Silva, GMN.